Fala galera, aqui é o Lauvlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, antes de tudo, molecada, se inscreve no canal, garanto o like, vídeo pra dita final, pois isso é extrema importância, e já me siga no Instagram, arroba leavlogs.t, porque hoje, molecada, eu irei lavar o carro do meu pai, faz muito, muito tempo que o up não é lavado, e hoje eu irei lavar o carro e tirar aquela mega poeira que tá lá, porque de verdade, molecada, desse jeito não tem como, vai acabar riscando o carro, uma hora ou outra, então bora que bora, tô indo lá pro meu avô pra gente acabar lavando o carro, carro e assim dá tudo certo. Então bora que bora, molecada, vamos lá para a casa do meu avô, vou lavar o up, sim, molecada, tá muito sujo, por mais que não tá aparecendo o vídeo, se você se aproximar um pouco mais, você vai começar a ver os indícios de poeira, molecada, sim, tá muito sujo, então bora que bora que eu vou lá pro meu avô pegar e lavar o super up. Tem alguém aqui? Achei que a minha avó tava aqui. Tá fechado? Mas parece que essa casa toda tá fechada, velho. Conseguiu achar a chave? Obrigado, vó. Você acredita que a minha avó fechou o portão aqui de cima com medo de alguém pular? Aqui. Oi, tia. Tudo bem? O avô fechou o portãozinho daqui da escada com medo de algum ladrão pular aqui pra dentro. Vocês acreditam? Tipo, 3 horas da tarde, beleza, pode acontecer, mas é tipo, muito difícil isso acontecer, velho. Outra, gente, olha a altura do muro. Se alguém cair, velho, no mínimo vai quebrar as pernas, velho. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Ela fechou aquele portão com medo de alguém subir. Ai, velho, vou te falar, viu? Vou te falar. Ai, velho. Ai, que medo dessa câmera cair, velho. Pelo amor de Deus. A vida Maria. Bora que bora, moleque. Bora começar a lavar as coisas aqui. Daqui a pouco eu vou voltar pra casa, porque eu tenho que buscar meu irmão ainda. Bora. You're nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I don't know your love, I don't know your heart, was poisoned from the start. An ex, expired, exit from my life. Bye-bye. I'm tired, I'm tired, but, nevertheless, it's only left the wheels, it's only left to wash, and then I'll take a shower. Let's go. Let's go. Let's go. e eu acho que é só um molecada assim ficou o resultado depois de lavar o up se liga molecada ó olha o talento olha o brilho ficou missa eu só não tive tempo molecada para acabar aspirando o carro vocês podem ver se vocês verem pelos detalhezinhos não consegui ter tempo de aspirar porque daqui a pouco eu vou buscar meu irmão na escola mas antes eu vou colar lá na casa do Jetta tá ligado mas molecada ficou no brilho no brilho ficou no talento amanhã qualquer coisa eu aspiro o carro tá ligado certinho bonitinho agora eu vou lá para casa do Jetta só vou vir aqui fechar as coisas pegar minha camiseta missa demais ficou um pouquinho sujo aqui mas acho por causa do pano mas olha ficou incrível vou tirar também né agora vou lá para casa do Jetta primeiro vou deixar o o carro do meu pai lá em casa e é isso molecada bora que bora vó já tô indo já viu fez um suco para mim é uma delícia colocar agora a camiseta deixar o carro lá em casa e ela na casa do Jetta ele falou que iria conversar um pouquinho comigo vamos trocar umas ideias vou ver se eu gravo alguma coisa para vocês mas sem não bora tchau vô beijo já vou já daqui a pouco buscar o filho na escola do hospital também deixa eu me sei oi vovô não pode deixar o bombom pode deixar vou tirar obrigado viu gostar aqui porque o portão pesado senhor ó e a tia Célia tá bom para deixar que eu agradeço é isso gente bora aqui bora pode deixar vou devagar sempre aham pode deixar vou devagar sempre eu não eu não coro não tá ligado eu não tenho experiência para ficar correndo coisa do tipo então eu sempre evito tá ligado é isso se eu for para casa realmente do Jetta eu gravo para vocês alguma coisinha tudo bem é isso daqui a pouco eu volto com vocês dando continuidade do nosso delivery vlogzão é nós como ele cara acabei de ligar para o Jetta falei Jetta tô subindo guri só que eu ia subir a pé molecada daqui a pouco tem busca meu irmão então eu teria que subir ficar um pouquinho daqui a pouco voltar então que que aconteceu meu pai me emprestou o carro aqui mesmo eu já vou pegar e já vou buscar meu irmão olha o mano o bagulho ficou míssel mano ficou no brilho você é louco velho bora que bora partiu buscar o Jetta bom galera já tô aqui na frente do condomínio do Jetta estacionei o up ali mais ou menos e é isso agora eu tô aqui esperando ele ele tá terminando de cortar a cebola e já já ele vem com a gente já já ele tá aqui vamos lá buscar meu irmão eu vou tentar gravar tudo para vocês você é a camiseta não nada não vamos lá buscar meu irmão você tá tá com medo já deu merda né não nada não suave tudo suave tá louco você tá bem gostei da capeta hein mano é original é né por isso que é desse jeito vamos lá vamos de super 150 qual o corte leste de Guarulhos de tirar o tripé sério nossa baratinho nossa velha míssil molecada tô aqui com Jetta paramos aqui no posto para abastecer um pouquinho up colocar um pouquinho aqui e é isso molecada tamo aqui dando um rolê segunda-feira é sofrendo vindo modão do bom quinta-feira nós vamos sair para dar um rolê e no postinho aproveitar que é aniversário do Jetta dar uma volta e gravar para vocês é isso molecada olha que bagulho bonito do jeito ficou bom molecada tamo aqui no condomínio do Jetta mudamos totalmente o rolê que nós iremos fazer inclusive eu deveria ter gravado porque o Jetta acabou de errar mas demos um rolê de carro paramos no posto trocando ideia fomos lá em casa demos uma volta no condomínio agora tô aqui no condomínio dele e o Jetta acabou de perder mais um lance junto com o parceiro dele enquanto ele tá ali eu tô aqui tô aqui de próximo na verdade nem sei se eu vou jogar moleca tô zero pique tá ligado olha mano grande o glória dele é realmente muito grande cê é louco lá ele mas ele tá aqui jogando ó caraca 15 15 a 10 muito bom muito bom e é isso molecada olha ai quase borajetinha sacou levantou foi para trás caraca velho que da hora é isso gente qualquer coisa eu volto com vocês com mais atualizações e estamos junto tô gravando o celular do Jetta inclusive tô testando o celular do Jetta muito bom mesmo viu o celular tá realmente aprovado e ele vai mandar os arquivos para mim ele tá ali ó cadê ele tá ligado é isso molecada jogamos vôlei eu falei para mim mesmo que eu não ia jogar tá ligado porque eu não moro aqui coisa do tipo no final das contas o Jetta jogou uma partida eu joguei duas foi muito da hora molecada é isso tá ligado uma foi mais da hora do que eu poderia imaginar foi muito legal legal você é um pouco da retina fazer alguma coisa diferente é isso gente se inscreva no canal garante seu like obrigatório até o final o que a é um vídeo você jogando você acabou errando algumas vezes bem na hora que eu comecei a gravar você comecei a errar mas foi legal mas foi legal é isso tamo junto olha nós foi beijão e diz não foi assim tinha que tá gravando tinha que tá gravando entramos fizemos a diferença no final das contas duas ganhas duas ganhas uma virada e uma uma virada e a outra passamos salame como fala o cara alemão na cara da hora da hora mas sim não só chamar só chamar só chamar que eu venho só chamar que eu venho é nóis mônica tamo junto também é nóis e fui e aí